E a cor é Snow, tá? Falando nisso, eu comprei outro, vai chegar, porque esse aqui já tá acabando. É o melhor que tem. Eu comprei um, quer dizer, é ok, mas esse aqui é mais barato e muito melhor. Bem bom. E pra quem é próximo de mim de cor, assim, é essa cor Snow, que eu gosto de mais branco corretivo, sabe? Ó, hoje, por exemplo, eu vou passar só ele e um blush. Aí hoje eu só vou passar isso mesmo, que a gente vai ficar aqui em casa, o almoço é aqui em casa. Então, não vou nem passar pó, nada. Ficar tranquilinha. Pronto, ó. Por hoje é isso. Ai, muito frio aqui. Eu botei ela hoje de roupa toda da Minnie e do Mickey, coloquei. E botei o casaquinho da Minnie e do Mickey. Ela não quis colocar o tênis, aí botei outro. Quando eu descer, eu mostro pra vocês. Então, é uma graça. Ela tá naquela fase de querer escolher roupa. O negócio tá meio complicado com ela. Ela escolhe um sapato, bota um vestido lindo. Ela quer botar um vestido que não tem nada a ver com o vestido. Então, ela tá nessa fase. Mas é a fase. E ela conversa com ela.